Então, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês, em termos de conhecimento, é que as mídias sociais têm duas premissas básicas em relação à sua finalidade. A primeira premissa é a criação de conteúdo gerado pelo usuário. Então, quando a gente vai falar de mídias sociais, a gente vai falar de criação de conteúdo, de produção de conteúdo. E a segunda premissa básica é a de interação e socialização, de criação de redes sociais. Então, se a gente for falar de marketing em mídias sociais, a gente pressupõe conteúdo e interação. Não existe somente produção de conteúdo sem interagir, sem socializar. E também não existe a gente ter um perfil, aqui a gente falando de estratégia de marketing, de mídias sociais, a gente ter um perfil que não produza conteúdo, mas interage. A gente tem que levar sempre essas duas premissas em consideração. Mas a gente vai fazer isso de forma aleatória? Não, a gente vai fazer de forma estratégica. Porque o marketing em mídias sociais é uma estratégia. Então, o que eu quero finalizar aqui com essa parte é que vocês entendam que não é para a gente criar conteúdo de forma aleatória, sem pensar no que o usuário necessita, o que a nossa comunidade precisa, levando em consideração que o marketing se baseia na necessidade e no desejo do nosso público. A gente tem que levar isso em consideração quando falar de marketing em mídias sociais. Entender também que a gente precisa criar conteúdo que satisfasse essas necessidades e que, em conjunto, consiga também promover os nossos espaços, os nossos serviços, os nossos produtos. E que a gente também crie laços, que a gente se relacione com as pessoas nas mídias sociais. Se a gente criou um conteúdo e as pessoas estão comentando, estão compartilhando, vamos ali criar um diálogo a partir do nosso conteúdo. E, ali, conseguir fortalecer os nossos laços com a nossa comunidade. É nesse ponto que eu quero utilizar que o marketing de mídias sociais pode auxiliar as bibliotecas. Vamos voltar, então, lá para o slide. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios do marketing de mídias sociais para as nossas bibliotecas. Primeiro benefício, construção de autoridade. E o que seria isso? Eu vou exemplificar como usuária de uma biblioteca. Eu tenho uma necessidade de informação sobre esse novo calendário de vacinação. Estou usando um exemplo, tá, gente? Só para ilustrar. E aí eu tenho uma biblioteca que eu sigo nas mídias sociais, que, inclusive, é a biblioteca do meu bairro ou da minha cidade, que ela vem constantemente me dando informações sobre vacinação, sobre o contexto pandêmico, sobre as iniciativas e o posicionamento das autoridades locais. Então, quando eu tiver uma dúvida, eu tenho a biblioteca como referência. A construção de autoridade é isso, é se tornar uma referência para a minha comunidade, da comunidade que eu estou servindo. Então, a biblioteca pode, sim, se tornar a principal fonte de informação da sua comunidade, se ela conseguisse direcionar isso para as mídias sociais. Claro que ela já é na forma presencial, mas também pode ser nas mídias sociais, já que hoje as pessoas buscam as mídias sociais como fonte de informação também. Então, lembra que lá atrás, nos primeiros slides, a gente conversou sobre isso? É aqui que a gente começa a vislumbrar o que isso pode trazer de retorno para a biblioteca. Segundo tópico, posicionamento e visibilidade. A gente sabe que a visibilidade é uma dor muito comum dentro da nossa área, enquanto classe, aí a gente falando enquanto profissionais, mas também as nossas instituições, elas têm pouca visibilidade dentro da comunidade em que elas estão servindo. E aí eu vou direcionar isso mais especificamente para as bibliotecas públicas, por exemplo. Se a gente falar em termos de bibliotecas públicas e a gente se referir à pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, muitas pessoas não sabem nem que existem bibliotecas nas suas cidades e enxergam a biblioteca de uma forma totalmente deturpada, porque muitas bibliotecas fazem um bom trabalho, têm seus acervos atualizados constantemente. Mas qual é a visão do público em relação a isso? Então, através das mídias sociais, a gente pode, sim, trabalhar essa nova visão e fazer com que as pessoas entendam que a biblioteca é muito mais do que elas pensam que é. A gente também conseguir dar visibilidade ao que acontece dentro dos nossos espaços, o que os profissionais estão executando ali dentro, porque a gente sabe que temos equipes maravilhosas dentro das bibliotecas, fazendo trabalhos heróicos, na verdade, mas que muitas das vezes não têm tanta visibilidade. Então, a gente pode utilizar as mídias sociais para isso, para dar visibilidade ao que acontece dentro das nossas bibliotecas e também para a gente se posicionar, se reposicionar dentro da sociedade a partir do trabalho que a gente faz ali. Fortalecimento dos laços com os clientes e usuários. A partir da interação, da socialização, a gente consegue fortalecer o laço com aquele usuário que, de repente, está afastado da biblioteca, ou então não sabe que a biblioteca existe, nossos usuários potenciais. Por que não utilizar as mídias sociais para trazer público para a biblioteca e fortalecer os laços com a nossa comunidade? Aumento da interação e do engajamento. Muitas pessoas, muitos profissionais, me perguntam como gerar mais engajamento nas nossas mídias. E eu acho que muito disso vem de uma falta de estratégia, falta de um direcionamento mais profissional, mais estratégico para as mídias sociais. Porque a gente faz muito de forma intuitiva, só que 2020 veio para mostrar que a gente precisa se apropriar dessas ferramentas de forma profissional. Se a gente tem ali o setor da biblioteca, de processamento técnico, que a gente leva de forma profissional. Nós temos ali o serviço de referência, o setor de preservação, conservação, restauração. Tudo isso é encarado de forma profissional, muito sério. Por que nas mídias sociais a gente vai fazer de forma amadora? Essa é a perspectiva que eu quero trazer para vocês. E quando a gente leva mais a sério, busca conhecimento e faz forma estratégica, a interação e engajamento vem. Porque tudo isso é feito de forma muito cuidadosa. A gente vai prestar atenção no que o usuário precisa, no que ele necessita, nos gostos também informacionais. É algo que também tenho procurado trabalhar dentro dessa perspectiva. que nem tudo é só necessidade informacional. Existem também os gostos informacionais. Então, quando a gente presta mais atenção nessas questões, trabalha isso de forma estratégica, o engajamento e a interação vende de forma mais natural. Não natural, mas como consequência de um trabalho bem feito. Educa a comunidade usuária da biblioteca sobre determinado tema. E aí eu volto no meu exemplo. se eu tenho uma comunidade carente que precisa entender um pouco melhor sobre como vai acessar o aplicativo do auxílio emergencial, por exemplo, se eu sou uma biblioteca pública de uma comunidade. Por que eu não posso, através dos meus conteúdos nas mídias sociais, ensinar como a pessoa vai acessar o aplicativo, como que ela pode fazer o seu recadastramento, atualização do seu cadastro. Olha como seria interessante a gente fazer um conteúdo sobre isso dentro das nossas línguas sociais, que é algo que as pessoas precisam. Tem muita gente que não está entendendo como fazer, tem muita gente que não sabe como acessar o aplicativo. Será que, de repente, a biblioteca não pode se direcionar para isso? Ou então, pessoas que não sabem o calendário de vacinação, por que a biblioteca não faz um conteúdo sobre isso e explica? Traz alguém da área de saúde para explicar sobre a importância da vacinação no momento em que a gente está passando por uma negação da ciência? Por que a gente não produz conteúdo sobre isso? Lives que possam estar levando esse pensamento mais crítico ou, então, desenvolvendo competências na nossa comunidade? Nesse sentido da educação, educar a comunidade usuária sobre determinado tema. e também gerar valor percebido. E isso é muito importante quando a gente trabalha com as mídias sociais, porque as nossas bibliotecas não geram lucro. E esse é um agravante para algumas autoridades. Mas a gente precisa entender que a gente consegue, sim, gerar valor. Gerar valor para a nossa comunidade. E, a partir da geração de valor para a nossa comunidade, aumentar o nosso valor percebido pela comunidade. Porque elas só valorizam aquilo que realmente tem valor para elas. É algo bem redundante, mas que faz muito sentido. É bem óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Se a comunidade não percebe que a biblioteca tem valor, na hora, de repente, de um corte de custos, a gente sabe que muitas instituições são as primeiras cotadas para sofrer esses cortes. Então, quanto mais a gente gera valor na nossa comunidade, quanto mais a gente é necessário para a nossa comunidade, não só nas mídias sociais, gente, mas as mídias sociais podem auxiliar nesse sentido. A gente consegue fortalecer os nossos laços com a comunidade e a gente consegue também fazer com que a gente seja extremamente necessário. E, quando sofrer algum corte, com certeza teremos quem lute por nós. Dentro dessa perspectiva que eu gostaria de trazer, esse conceito de valor percebido. Tchau. 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 Tchau.